E aí pessoal, Arte B na área, apresento uma caixa modelo AF para abelha Mirim Mosquitinho, o nome científico estará na descrição do vídeo. Essa caixa ela foi feita com 3 centímetros e meio de espessura, é um modelo que é composto por uma parte externa e os módulos internos. A tampa ela é de chapéu parafusada por baixo e na frente logo da Arte B, 3 centímetros e meio de espessura e mais o quebra-vento aqui nas laterais. Internamente ela é composta por 5 módulos, 5 gavetas. A tampa traseira ela é fechada por pressão, são 5 módulos, 9 divisórias de PP rígida de ponto 5 milímetros, as gavetinhas internas, as medidas internas estão com 5 x 5 x 2,5 de altura. É uma abelha que constrói o ninho em discos e muito reduzido, formato dos discos muito reduzido, uma população em média de 150 a 250 abelhas na colônia. São duas divisórias para cada módulo, no ato da propolização essa divisória ela fica no módulo de cima e a outra fica no módulo de baixo. As próprias divisórias, por serem mais mais rígidas elas fazem o sustento dos potes de alimento e dos discos de cria. Então são duas divisórias para cada módulo, vem melgueira, duas divisórias, orifício para que as abelhas transitem, outra melgueira, mais duas divisórias, aqui já tem a separação para ninho e sobre ninho. Duas duas divisórias com o orifício no centro e o orifício para que as abelhas transitem, aqui vem mais uma a cavetinha, internamente ela possui a lixeira, orifício de entrada, pequena, pezinhos embaixo para fazer o suporte da caixa, externamente ela é toda parafusada, com 3 centímetros e meio de espessura, justamente para regiões mais frias e para dar um bom conforto térmico à colônia. E é isso aí, espero que vocês gostem, se inscreva no nosso canal, senta o dedo no like e até a próxima.